Ah, rapaz, eu tenho 16 anos na polícia, monarca, eu já vi, rapaz, muita coisa feia, viu? É, esse é apelido... É, criminal, isso, eu faço local de crime. Você ainda trabalha na polícia? Trabalho, trabalho na polícia, tiro o bebê de para-brisa, entro em cadeia, vou buscar o defunto lá no... Inclusive uma coisa que tá começando a ser cada vez mais comum, que era raríssimo quando eu entrei na polícia, é idosos mortos em casa com os vizinhos reclamando do fedor, porque a pessoa não tem filho, não tem neto, não tem ninguém que frequenta ali, rapaz, é uma morte terrível, velho. E a tendência é aumentar, né? É, a população tá diminuindo em todos os países progressivamente por causa da... Não, do último censo pra cá, todas as capitais do Nordeste caem em população, teve capital caindo com 14%, Salvador já tem menos gente hoje do que há 10 anos atrás. Pode crer, pode crer, mas isso é por causa do envelhecimento da população ou por causa do êxito pra... A população do Brasil ainda tá aumentando, mas por exemplo em Salvador, hoje quem tem dinheiro, 80% da população de Salvador não paga IPTU, você vai querer pagar IPTU pra ser um dos otários que paga IPTU pra não ter benefício nenhum pra viver numa cidade super lotada? Hoje em dia, se você puder trabalhar, se você puder não trabalhar de qualquer lugar do mundo, você prefere viver onde tá mais caro ou mais barato, na beira da praia ou no meio da cidade, né? É bom, eu quero tá no melhor lugar pra eu ter a melhor vida que eu puder ter. Qualidade de vida, e não é só você, todo mundo, né? É isso, muita gente que morava em Salvador, hoje em dia tá morando em Camasari, tá morando na Praia do Forte, tá morando em Morro de São Paulo, tá morando em Itaparica, mesmo no interior. Antigamente não existia... O número de médicos por habitante no Brasil quadruplicou, bicho, nesse século. Hoje em dia, você tem serviços médicos até online, que não existia no passado, fora o negócio de universidade online, de negócio de teletrabalho, né? Teletrabalho é um dos fatores mais violentos aí, destruindo o valor de imóvel comercial, né? Ah, sim, porque faz você poder morar em qualquer lugar, qualquer... E a gente tá indo progressivamente pro mundo onde o ser humano pode trabalhar de qualquer lugar. É, ali no centro de São Paulo mesmo, você pega na Paulista, tem um monte de prédio com escritório vago, que coisa, tipo, ficava, tipo, há 4, 5 anos atrás, não ficava vago nem a pau. Pode crer. Você vê um monte de sala comercial lá no centro de São Paulo, ali, perto da 7 de abril, que tá tudo vazio. Na Faria Lima, ali, perto da Vila Olímpia, tem um monte de conjunto comercial que tá vazio também, pô. Isso pode acabar sendo bom, porque pode acabar acontecendo uma desurbanização da sociedade, e a gente vê várias comunidades em lugares isolados. Já tá acontecendo. Inclusive, o cara que criou o conceito de satélite comercial, ele falou que ele não sabia como seria a cidade do amanhã, mas a cidade do depois da manhã não existiria. Porque na hora... Tem vídeos, inclusive, do cara falando, década de 50, 60, que no futuro pessoas fariam cirurgias sem estar no país, que trabalhariam pro outro lado do mundo e, nessa hora, não precisariam existir cidades. Porque a cidade é algo caríssimo, que só não faz sentido mais na hora que você puder trabalhar à distância. Isso já foi previsto há 50, 60 anos atrás. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex. Aponte o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!